As minhas ideias não refletem o que eu sou. Eu posso estar falando convictamente de ideias que eu li num livro, eu leio bem num livro, eu estudo. Não tem esses políticos que tem assessoria de imprensa? Eles têm, tem gente que prepara o texto pra eles, eles dão uma olhada ali, uma facilidade de memorizar e pronto. Eu posso fazer longos discursos, mas eu não estou mostrando quem eu sou. São ideias de outras pessoas que eu li e decorei. Agora meus sentimentos não. Quando eu tenho a graça de revelar os meus sentimentos, então eu estou mostrando quem eu sou. A pessoa que me conhece, ah você conhece o fulano? Conheço, eu ouvi uma música dele, ouvi a música dele e você não o conhece. Ele pode ter ido num estúdio e gravado cada palavrinha, depois puser num aparelho lá chamado Protus, aquilo acertou a voz dele e ficou beleza. Pode ser até alguém com voz parecida cantando no lugar dele. Quantos artistas famosos a gente sabe que faz isso? Ah, eu conheço fulano, eu li um livro dele. Talvez o livro não seja dele. Porque se você copiar o livro de alguém, você vai preso. Direitos autorais. Agora, se você copiar de vários autores, você ganha o diploma de doutor. Porque você fez uma ampla pesquisa. Fez um trabalho de pesquisa. Então você copia de uma porção de autor. Olha que livro, olha uma tese, 600 páginas. Olha que livro, olha uma tese, 600 páginas.